Começando mais um vídeo aqui nesse canal, hoje eu tô combinando verde com parede verde, tá faltando a Kombi verde, mas é isso aí, a Lilian tá ali, estamos, a Ana, minha sogra, cadê minha sogra? Nossa, já correu! Eita! Estamos em um ambiente diferente, eu vou mostrar pra vocês onde a gente tá e principalmente o que a gente tá fazendo aqui. Vocês viram que a gente ficou um tempo sumido, a gente tá tentando voltar com os vídeos aqui, pois é assim que acontece, é assim que funciona, ora a gente tá focado em gravar vídeo, em compartilhar aqui com vocês, realmente a gente faz isso daqui porque a gente gosta, tá? Ó quem tá aqui! Dá um oi aqui! Se apresenta pra quem não te conhece, seu nome? Melina. Quem você é? Melina. Minha sobrinha maravilhosa, Melina! Quantos anos você tem, Melina? Fala aqui pro pessoal. Cinco anos e hoje você não foi pra natação pra poder ficar com os tios? Pra gente brincar? Bastante? É isso aí, ela é sobrinha da parte da Lilian, mas a minha sobrinha também maravilhosa, não de sangue, mas a minha sobrinha. E a gente tá aqui resolvendo uma coisa. Quem é antigo no canal? Ó quem tá aqui, gente, essa boneca linda, maravilhosa que ela tem. Opa! Fala o nome dela aqui. A Lina. Olha, deixem aqui nos comentários, que boneca linda, né Melina? Maravilhosa, cabelo lindo, pele maravilhosa, ela é linda, 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 linda. Também tem minha unha. A unha? Quem pintou essa unha? Quem foi? A tia. É isso, gente. Vou mostrar pra vocês as coisas que a gente tá fazendo aqui, porque é assim, a gente mata saudade da família, mas a gente traz trabalho também. Olha aqui, ó. E aí, seu Rubens? Dias difíceis e trabalhosos. Tá vendo? A gente fala, a gente vai visitar vocês. É, eu vejo. Mas a gente traz trabalho. Quem lembra, na primeira construção da Kombi, foi o meu sogro que fez os nossos colchões. Ele que me ajudou a cortar a espuma, ele que costurou, que cortou, que fez tudo, que pensou em como fazer e não tá sendo diferente dessa vez. Fiz toda a parte da construção e como ele manja de costura, como ele tem essa habilidade, a gente trouxe aqui pra ele tantas nossas espumas pra fazer os nossos assentos. O nosso colchão não precisa, que é um colchão dedicado pra Kombi, pra gente poder dormir, mas os nossos assentos da nossa sala, que vocês viram nos vídeos passados aí que a gente fez, precisa tanto de um assento quanto de um encosto. E aí, a gente comprou algumas coisas pra poder fazer. Ó, aqui, olha lá, ó, ele terminou uma ali, eu vou mostrar pra vocês essa daqui, ó. Esse daqui é um pequenininho, que eu vou te mostrar como que é. Isso daqui tem uma espuma aqui dentro, aonde é uma espuma de densidade de 33, de 5 centímetros. A gente optou por fazer de 5 centímetros pra gente economizar grana. Quanto mais grosso, mais espesso, mais caro fica. Então, a gente pegou de 5 centímetros e a gente deu uma caprichada colocando a manta acrílica. Essa manta acrílica aqui, muito tapiceiro usa por dois motivos. Primeiro, pra deixar um pouquinho mais fofinho, quando colocar o tecido aqui, a cobertura, né? E segundo, porque esse, essa espuma aqui, com o tempo ela oxida. E aí, pra ela não passar essa oxidação pra dentro do tecido, essa manta acrílica aqui é colocada. E aí, como que é colocada essa manta acrílica? Ela vem em rolo, tá? Vou ver se eu tenho um pedaço ali pra mostrar pra vocês. E coloca com cola de contato. Passa um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, espera um pouquinho e cola, sem segredo. Aqui é o quartinho de arrumações do meu sogro. E isso daqui é a manta acrílica, ó. Tá vendo? Eu paguei 5 reais no método daqui, muito baratinho. E aí, ele tem esse benefício pra fazer. Primeiro que ele fica mais fofinho, fica muito bacana. E o tecido que a gente optou por usar é esse azul. Esse azul aqui. Tá vendo? Muito lindo, muito top. Vocês viram nos vídeos passados aí, que a gente comprou, né? Lá em Amparo, próximo de Jaguariuna. E aí, ele tá costurando aqui. Cortado todas as laterais aqui. É bem bacana. Então, ele faz uma tira lateral, que é a espessura. E aí, coloca a parte de cima e a parte de baixo. Fica desse jeito aqui, ó. Já tem algumas partes prontas aqui. Vou mostrar pra vocês que legal que fica. Ó. Aqui é a tira que ele coloca. E aqui é a base, exato. A base e o teto dela, ó. Dos dois lados iguais. E aqui tem várias formas de fechar. E a gente optou por fechar com velcro, porque era o que ele já tinha aqui. E eu acredito que fica bem mais seguro do que com zíper. zíper. O zíper, quando você vai deitar, às vezes, você pode bater a cabeça, ou uma criança, alguma coisa assim. E também tem, a gente, a quinta série não morre, né? Então, a gente tá com esse negócio aqui, brinca de guerra de almofada. Vida normal, né? E aí, se tá com zíper aqui, acaba machucando. Então, a gente acabou colocando velcro aqui. E a gente acha que vai ficar bem bacana. A gente vai tirar pra lavar? Não sei. Mas, pelo menos, se precisar, dá pra tirar aqui. E tem essa outra parte aqui também. E aí, tá sendo feito. Tudo sob medida. Vou mostrar pra vocês. Vocês viram que a gente comprou as espumas. Tá ficando bem bacana. Tô gostando muito. Logo menos, vai estar na nossa casinha. Com cara de sala, de verdade. Com um assento pras visitas poderem sentar, a gente poder sentar. Top, né? E aí, tá ficando bem bacana. E, gente, essa capa, ela fica tão apertada, tão apertada, ela tem a medida exata, que pra colocar, eu tenho que fazer uma estratégia aqui. É bem difícil, então o que eu faço? Boto um pouquinho pra dentro aqui, assim, essa parte eu encaixo e depois eu vou colocando, né, pra dentro. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá assim, vai aqui, eu fiz um espacinho. Aí eu boto essa parte aqui, deixa eu ver uma foto ali. Assim. Oi! Posso te ajudar? Pode? A Melina vai me ajudar. Tá filmando, tio? No quadrado? É. Tá? No amarelo? Deixa eu ver como tá. Isso aí. Tá filmando eu? Aí, gente, a Melina colocando aqui, ó. Vai fazendo assim. Vou sentar aqui pra ficar mais fácil, né, Melina? Assim fica mais fácil, né? Oi. A Bisa. A Bisa. A Bisa. Pede pra vovó abrir o portão. A Bisa chegou. Tá tirando fotografia? Não. Tão filmando. Ai, cansei meu braço. É, abre. Abre. É assim, ó. Ó, tem que ser, ó. Tem que ser assim, ó. Tá filmado. É? Assim tá filmando o céu. É. Deixa eu filmar você. Agora tá filmando... Não tá filmando nada. Tá filmando nada? Só tá filmando minha blusa. Faltando só esses daqui agora. Inclusive, vou mostrar uma curiosidade pra vocês. O porquê que a gente tá usando aquela manta acrílica. Essa daqui, ó. É a nossa antiga espuma. Vejam como que ela tá. Após dois anos e meio. Ela oxidou inteira. E ela acaba escurecendo, tá vendo? Aí fica desse jeito. Aproveitando que o meu sobrinho tá terminando de fazer as capas. Tô aproveitando pra dar uma geral aqui na Kombi. Pra quando a gente colocar os estofados aqui. Vocês vejam tudo bem bonitinho e organizadinho. E uma coisa que eu vou aproveitar pra fazer. É que esses dias eu raspei o nosso para-choque numa valeta. A gente aumentou a traseira um pouquinho da Kombi. E aí, dependendo da valeta, acaba pegando. Isso é cidade grande, São Paulo. A gente tava andando por outros lugares e não acontecia isso. Mas, aqui em São Paulo, tem que tomar cuidado. E aí eu comprei. O bacana é que a gente optou por colocar faróis padrãozinho. Barato, inclusive. Então, R$30,00 o parto isso daqui pra poder trocar. Imagina se fosse um farol caro que eu teria colocado. Final da construção, a gente precisa ponderar essas coisas. Será que vale a pena eu construir, colocar um farol de LED top, onde custa R$500,00 cada um? Não sei. Depende do seu bolso. Então, por isso que a gente tá optando por colocar essas coisas onde manutenção seja barato de fazer. Porque a gente, logo quando quebra, já troca e a gente continua seguro, né? Agora, eu vou colocar um farol mais caro ali. Às vezes, eu vou precisar juntar uma grana pra trocar, caso quebre. Então, eu preferi, mesmo construindo uma casa maior, pra ter mais conforto pra gente. Esteticamente, na parte externa, ele continua sendo padrão. As coisinhas baratinhas. Que é de Kombi, né? O nosso suporte de mesa já tá aí. Temos, inclusive, algumas decorações que vocês viram nos vídeos passados aí que nós compramos. E fica assim. Sem os assentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A gente tem feito toda a tapeçaria lá da casa. É hora da gente fazer a tapeçaria do carro. E a tapeçaria do carro é essa parte aqui, ó. Já soltamos tudo aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, a gente comprou tecido a mais pra gente poder fazer essa parte da frente aqui. Na verdade, eu achei que ia dar pra fazer só o estofado da casa. Mas, meu sogro falou que cumpri muito. Cumpri muito? Exageradamente, muito. Aí, eu acho que vai dar pra fazer aqui. E, se sobrar mais, a gente faz as portas que tá bem surradinha. Bem surradinha. Era cinza aqui. Só que agora vai ser azul. Por que azul? Porque não suja. O cinza suja muito. O tecido cinza aqui, ó. Ele encarde. Então, aqui, ó. A parte de baixo. Essa parte aqui levanta, né. Então, a gente precisa fazer aqui separado daqui. E a gente já tirou tudo. Já soltou tudo aqui, ó. A gente vai colocar aqui também. E, se sobrar, a gente faz as portas. Olha como tá bem surradinha. Não dá pra você ter uma casa bonitona lá dentro. E, aqui fora, tá desse jeito, né. Fazer o quê? Olha aí, gente. Finalizamos. Quase, né. Que falta o quebra-sol. E, olha o que o Caio fez. Acho que ele mostrou pra vocês, né. O que ele ia fazer. Colocou uma luz. Ficou muito lindo. Aqui tem bastante barulho. Ó, passa caminhão toda hora. Então, só tô mostrando pra vocês como é que terminou. Ficou lindo, lindo, lindo. Amei. E será que ilumina essa barra de LED que a gente instalou aqui? Vamos ver. Olha isso. Ficou o botãozinho aqui, travadinho. Ó, que legal. Não dá pra ver, porque tá à noite, mas tudo feito pelo meu tapeceiro oficial. E aí, curtiu? Amei. Ficou lindo. Ficou lindo demais, gente. Olha isso. Sucesso. Ficou lindo demais, gente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri